Tô vivendo com você, num martírio sem igual Vou largar você de mão, com razão, para me livrar do mar Tô vivendo com você, num martírio sem igual Vou largar você de mão, com razão, para me livrar do mar Supliquei humildemente, pra você endireitar Mas agora infelizmente, nosso amor tem que acabar Vou-me embora afinal, você vai saber porquê É pra me livrar do mal, que eu fui de você Tô vivendo com você, num martírio sem igual Vou largar você de mão, com razão, para me livrar do mar Você teve a minha ajuda, sem pensar em trabalhar Quem se sangue é que se muda, e eu já tenho onde morar Nunca mais você encontra, que lhe faça o bem que eu fiz É ver muito golpe contra a paz, se vê e seja feliz Tô vivendo com você, num martírio sem igual 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 Tô vivendo com você, num martírio sem igual